Olá, bem-vindos a mais um Top 5 no programa de hoje, Duplas do Cinema. Ficou perfeito. Ótimo, não sei nem fazer de novo. Ficou bom, não ficou perfeito. Perfeito eu teria errado primeiro e depois. Sejam bem-vindos a mais um Top 5, um Top 5 muito especial como vocês estão vendo, é a primeira vez que a gente recebe convidados aqui. Muito chique ter convidado, gente. Vamos então começar com as apresentações, por favor, comecem se apresentando, porque daí vocês falam o que vocês quiserem. É muito difícil, mas eu defini uma profissão que não existe. Eu sou Ana Lívia, eu fazia o 715 com a Thay e eu também faço o Quarta Parede, que é um podcast que também fala sobre cinema e sobre literatura e etc. Bem, o meu nome é Thay, eu fazia o 715 com a Ana e eu também escrevo para um site chamado Metagene, vocês podem acessar metagene.com.br e para um outro site chamado Allora. Allora! Acesse! Acesse todas as redes delas, todos os podcasts, eu participei várias vezes do 715 também, eu não divulguei nada para vocês. Alguém aqui é excluído. E a gente estava fazendo tempo já querendo juntar, ter convidados e foi muito legal poder ter vocês como os primeiros convidados da gente, já que eu tive o prazer de participar tantas vezes do 715, retribuindo e espero que seja a primeira de muitas, né? Vamos ver, né? Depende, né? Depende da qualidade do livro. É, exatamente, né? Mas, e você é quem? Eu sou o Felipe Fonseca. Eu sou o Juliano Rossi. E você que está ouvindo também, muito obrigado pela audiência no Spotify, no iTunes. E vamos lá, duplas do cinema. Duplas do cinema. Duplas do cinema é o seguinte, a gente estabeleceu algumas regras, né? Inclusive foram muito necessárias para a gente. Exato. Eu, papagaio paranóico, perguntei as regras cinco vezes seguidas. São duplas de personagens em filmes. Pode ter feito só um filme ou diversos filmes. Mas o importante é ser primordialmente assim do cinema, mesmo que tenha surgido em outra mídia, mas que seja assim, ah, é do cinema. E que seja uma dupla. E aí também estava proibindo. Tem aquela dinâmica de dupla. Dinâmica de dupla, né? É, vocês proibiram casal? Exato. Aí a gente teve que conversar. Então, mas tem casal que também é dupla. Sim, a gente até pensou exemplos, mas é... A gente estava discutindo. Tem uma linha tênue às vezes. Porque às vezes eu... Eu acho que assim, se a principal coisa daquelas duas pessoas for o fato de eles serem um casal, aí eles são um casal não dupla. Mas se eles fossem um casal que acontecem de ter uma dinâmica de dupla, aí talvez valesse. Mas aí fica uma coisa muito, sei lá, mais entende. É, então. Mas eu só queria deixar bem claro para todos que eles criaram essa negra. Não fui eu. Então, vamos lá. Vamos começar. Quinto lugar... Ah, e outra coisa também. Como temos quatro pessoas aqui hoje, claramente se fosse fazer um top five de cada um, ficaria muito longo. Duas horas de podcast. E pela temática, né? Duplas. Então, Gil e eu faremos uma lista de top five. Ana e Itai, a outra lista delas. Então, duas duplas de amigos fazendo top five de duplas no cinema. Vamos lá. Sabe o que a gente podia fazer? Quem das duplas seria cada um? Quem? Pode ser. Eu tô até com um pouco de medo da minha própria sugestão. Chegou aqui toda, ai meu Deus. Agora ela tá sugerindo que a gente tá esperando. Sabe mais amigo, né? Olha só. Enfim, é uma ideia. Não, é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Então, a gente começa, a gente tá falando e a gente já fala nos dois filmes. Vamos começar, então? A gente começa, né? Vamos começar, vamos começar. Ou vocês querem começar. Não, pode começar. Beleza. Então, vamos lá. Em quinto lugar. Quinto lugar. Nossa lista de duplas do cinema. Aqui eu já tensei aqui já. Eu falo? Você vai falar em quinto lugar e eu falo pra quem? Eu posso falar, né? Que a gente tinha feito aqui no esquema. Vai lá. Rémi e linguinha. Ah, vai se ver. Gente. Eu não acredito. Violenta, assim. Não revela ainda. Pelo jeito teve uma coincidência. Não revela ainda. É, caso lá de coincidências, pode ir. Vamos trocar agora. Segura aí, segura aí. Não, pode jogar. Tinha que tá laminado isso aqui. Que droga. Bom, e... O problema é que eu não cheguei em sessão laranja. Pra começar, já, eu tô falando. O problema é que a coincidência foi, tipo, a mesma posição. A mesma posição. Então, a gente já vai fazer uma valedura aqui toda. Eu acho que essa dupla é muito boa, assim. Tem muitas duplas boas nos filmes da Pixar. Inclusive, a gente passou por algumas, né? Pra chegar na... Sim. E eu gosto muito porque eles, de fato, são... Assim, um depende do outro pra funcionar, né? Então, tem uma relação de amizade, de um completar o outro, De um melhorar o outro, né? Os dois melhoram a decorrer da história do filme por conta do outro. Eles crescem. E gosto muito da relação deles, né? De aceitação um do outro. Por mais diferentes que eles sejam. E... Então, eu acho que é muito bonito, assim, a história deles. Amo o Catatouille. Tipo, é uma das minhas animações favoritas. É o meu favorito da Pixar, sem dúvida. Eu fico... É... Eu acho que tá no top 3. Sério. É o meu favorito. Eu diria que o Olly, pra mim. É. Eu acho que o Olly, pra mim, é um... É, o Olly é um bom candidato. Mas sempre disputando, né? Assim, tipo... E... Quando eu assisti... Eu sei que quando eu assisti o Ratatouille, porque o Olly veio depois, né? E... Ratatouille era, pra mim, o meu favorito. Ponto, sim. Tipo, eu assisti e falei, eu amo assistir. E... É isso, né? O que eu acho legal é que, tipo, tem algumas duplas que começam desde o começo do filme ou da história, já é uma dupla, já são duas pessoas que tem aquela coisa que... Tem sempre a coisa dos opostos que se atraem um pouco nas duplas, né? Tipo, uma coisa que não é forte, a outra nem tanto. Uma coisa que não é feito em um, o outro vai realçar como uma coisa de qualidade. Enfim, tem várias coisas. Mas o que eu acho legal deles é que é um tipo de dupla que você vê que no começo rola um pouco de resistência ainda, né? Pra depois eles começarem a realmente fazer uma... Eu acho legal isso. Tem que dar um pouco mais de profundidade, assim, na dupla. Pra mim, a minha coisa favorita, na verdade, é a comunicação entre eles, né? Porque uma pessoa fala e a outra não. E aí, perceber como eles se comunicam através de, tipo, pequenos gestos e, enfim, pequenas coisinhas e é uma coisa de prestar atenção no outro, né? Nos detalhes do outro. Eu gosto disso. O que eu acho muito legal é que ambos são outsiders, né? Eles não são aceitos nos ambientes em que eles vivem. O Remy, ele não é aceito porque ele é um rato, então ele não deveria ser seleto com comida. Ele é sujo, os humanos não gostam dele, mas ao mesmo tempo ele, tipo, não aceita isso. E do outro lado, o Linguini, ele é um cara que vai herdar tudo aquilo ali do restaurante e ele não faz a menor ideia de como cozinhar, não faz a menor ideia de como limpar aquilo. Tá despreparado. E daí, quando ambos se juntam, é meio que assim, um complementa o outro e eles se tornam, sei lá, uma grande força pra funcionar dentro do restaurante, né? E é engraçado que uma, tipo, de certa forma, uma abriga o outro, né? O Linguini coloca o Remy dentro do apartamento dele e quando o Remy tá dentro do apartamento do Linguini, ele começa a ensinar o Linguini a cozinhar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é legal, porque eu gosto. Quarto lugar. Quarto lugar. Então, por favor, apresente aí. Acho que essa também tá meio óbvia quem vai ser que tá. Eu não tô entendendo sua letra, vou pegar a minha anotação. Imagina se a gente... Em quarto lugar. Ai, meu Deus. É, então, o nosso quarto lugar, é o que eu tava comentando antes, que é uma das minhas duplas favoritas de todos os tempos e eu tinha esquecido e foi o Felipe que me lembrou deles, que é uma dupla que vem de vários filmes fazendo participações pequenas e aí em algum momento eles tiveram o filme deles, que é Jay and Silent Bob. Jay and Silent Bob. Eles são muito foda. Todos os filmes do Kevin Smith, desde o Balconista, eles foram aparecendo em todos, até que chegamos no Jay and Silent Bob Strikes Back, que é tipo o filme deles, assim. E a gente tava discutindo a coisa da dupla, né? Ah, mas é, teve vários filmes que eles são mais coadjuvantes, até quase figurantes, assim, eles aparecem em alguns pontos, mas no filme deles eles são os principais e aí é dupla, dupla mesmo, assim, de tipo, de aventura e de passar pelas aventuras todos os dois juntos e os dois são bem, tem personalidades bem específicas, assim, que em qualquer mundo acho que seriam pessoas que nunca estariam juntas ali e que acabam se amarrando muito bem, porque como o próprio nome diz, o Silent Bob não fala uma palavra até o final do filme e o Jay é uma traca que fica falando o tempo inteiro, mas esse tema dinâmica ali, que é muito engraçado, tipo, inclusive esse momento do Jay fazendo as coisas deles no t-boots, não sei o que, e fazendo aquele monte de merda e tipo, eu quero enfilar um cigarro, tal, e eles só falam assim, tipo, só balança a cabeça, assim, sabe? E eles se entendem muito, assim, é, também que é a coisa da comunicação, vocês falaram do... Eu tô sentindo que, assim, vocês gostam de uma parte da dupla que esteja sempre em silêncio, é isso? É tipo, só eu tenho direito de falar. É com incidência, é com incidência, é com incidência. É, o nosso quarto lugar é Ferris Bueller e Cameron Frye. Boa! Eu tinha pensado nisso, cara. Eu cheguei a ver, mas eu não botei nada, não. É. Olha! Eu tô vendo isso como uma disputa, eu tô tipo, 1 a 0 pra gente. É legal porque... Tudo que a gente colocar e vocês não colocaram. É uma competição. É colaborativo, gente. Ok. É... Enfim... Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir. É que eu ia falar que o que é legal aqui é porque eles não tem nada a ver um com o outro também, assim como o Jason e o Bob. Enquanto a gente tem um que é extremamente carismático, é extremamente... É extrovertido e tal, o outro é totalmente fechado, é hipocondríaco. Nunca quer sair, enfim. Mas eu acho que esse é um tema, falando de duplas, né? Sobre tipo, as pessoas serem meio yin e yang, assim, se complementarem, né? É. Então eu acho que o Ferris traz todas as coisas que o Cameron não tem e precisa e o Cameron traz todas as coisas que o Ferris também não tem e precisa, assim. E eu acho que o filme não funcionaria se fosse, tipo, só o Ferris. Sabe? Se fosse, tipo, solta o Ferris aí na cidade. Eu acho que precisa de alguma coisa... É, não precisa do contraponto. Exatamente. Que segure e que torne o filme um pouco mais terreno, assim, do que... Porque o Ferris é, tipo, extraordinário, né? Você olha e fica, tipo, nenhum ser humano é tão incrível quanto o Ferris. E aí você tem o Cameron pra fazer o contraponto da gente mesmo, né? Das pessoas de fora normais. Precisa ter alguém que veja risco, né? Assim, que tema pelas coisas que o Ferris vai fazer, né? Porque senão as atitudes do Ferris são... E que não só tema, mas também sofra com as atitudes do Ferris, né? Isso é muito importante porque ele é uma lenda, as pessoas acham ele incrível e do outro lado a gente tem uma pessoa que é bem próxima e sabe, não, não é bem assim. Não é exatamente o que vocês pensam, né? Eu conheço esse cara, né? Vocês não conhecem esse cara. Inclusive existe a teoria de que o Ferris, na verdade, é meio sociopata, né? Então... Essa teoria eu não conheço, né? Não, mas justamente por isso. Porque ele, tipo, ignora todos os desejos do Cameron de tipo, por favor, não pegue o carro do meu pai, por favor, não faça isso, isso é perigoso. E ele tá tipo, tô nem aí, eu faço o que eu quero. É verdade. Que é a raiva da irmã dele. Exato. Você sempre faz o que você quer e você sempre se livra de alguma maneira. Você faz o que você quer e nada acontece com você. Tipo, é meio isso mesmo. Sim. Demais. É um dos meus filmes preferidos da vida, esse filme. Já apareceu algumas vezes aqui no Toque Fala. Já. Curti na vida doidado. Se isso vale algum ponto pra vocês. Vocês ouviram só agora. A gente já botou tantas vezes que, né? Tipo... Vamos lá, então. É... Terceiro lugar. Em terceiro lugar na nossa lista de duplas, Doc Brown e Mário McFly. Tã-tã. 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 Ridículo. Era o mesmo que o nosso. E na mesma posição. Sério? Bora? Meu Deus. Aqui, ó. Caralho, velho. Mano. Isso não foi combinado. Quita-te no sino. Ridículo. Isso que dá chamar amigos, tá vendo? É. Eu sou muito parecido. Tã-tã. 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 Pô. Então vamos falar em conjunto. Vamos falar em conjunto, né? Não. Também é um dos meus filmes preferidos da vida. Sim. E... O terceiro, né? Também acho. O terceiro melhor. Estraque 2. No próximo você vai embora. Não, espera. Pode chamar de freguina. Ninguém. Ninguém. Me chama. Eu acho demais essa dupla aqui. É muito icônica, assim, né? Quando a gente pensa... Porque eu penso também na imagem, né? Que vem à cabeça. Quando a gente pensa nesses personagens, né? E Doc Brown e Manny McFly... Porque não só os filmes, né? Depois eu não tinha nem pensado nisso. Mas tem o desenho também, né? É, sim. Quer dizer, eles realmente estão... Ganharam um escopo, assim, maior até do que os próprios filmes, né? Então visualmente quando você pensa um, você pensa no outro. Você enxerga os dois juntos, assim, né? E como o Alan tava falando, essa coisa de complementar e tal. Mas aqui é uma relação um pouco mais louca, digamos assim, né? Não é exatamente um completando o outro. Porque eles vão aprendendo com a jornada que eles vão passando, né? Não é exatamente que um faz algo com o outro. Eles têm uma amizade, digamos assim, acima de tudo. Isso eu acho bem legal, né? Eles se importam muito um com o outro, né? Isso. Tem uma coisa muito tipo, puta, um querer salvar o outro o tempo inteiro, sabe? Um tá entrei e o outro vai correndo pra salvar o outro de qualquer jeito, assim. Isso é... E um acredita no outro, né? É. O Doc acredita no Martin como músico, né? Desde lá no filme. Ele deixa ele usar o equipamento dele. Ele acredita nele. Ele pergunta como é que foi. O negócio de responder o Martin meio bravo e tal. E o Martin acredita no Doc. Tipo, enquanto ele é piada na cidade toda, o Martin não. Ele gosta, ele acha que ele é um gênio mesmo. Ele enxerga aquilo, né? Ele é impressionado, assim, e... É legal isso. Eles enxergam um no outro o que... Parece que mais ninguém enxerga, né? Eu acho, assim, uma das minhas cenas preferidas dos três filmes é quando o Martin McFly tá no... É no dois. Que ele tá lá no... Naquela linha do tempo alternativa e ele tá tipo... O bicho tá tipo apontando a arma pra ele. Ele vai indo pra trás assim. Ele dá uma olhadinha assim. E aí ele tipo... Ele cai, assim. É o bicho chegou lá tarde. É. De repente... É. 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 Arrepia. É. É demais. É demais. Porque é isso. É tipo... A coisa tipo... Cara, eles tão ali, sabe? É o timing, é uma sincronia dos dois e é... E aí tem tipo... É uma... 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 Dois frases muito... Tipo... Doc, você não vai acreditar? O quê? Não sei o que você vai falar... Tipo... É muito bom e muito legal. Exato. Melhor... Eu também fico arrepiado, cara. No final do segundo filme. Quando o Doc desaparece. Na tempestade. Ah, nossa. E aí... Ele fica desesperado, cara. E aí fica desesperado. E a gente fica assistindo o filme, tipo... Pela primeira vez, principalmente. É. Fudeu. E aí a música vem... Aí ele chega naquele carro. É. Aí começa a chover. E aí ele lê. E aí quando ele lê... Ele tá lendo a carta. E aí... É quando ele... Ah! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Tipo... Yeah! Putz! É demais aquilo. É demais. E... Eu acho que uma das cenas mais lindas da trilogia toda é no terceiro. Quando eles tiram a foto no relógio. Ah, sim. É muito mal. Falei? Falei que o terceiro tinha. Mas e vocês? Vocês? Eu gosto muito porque até o John Mulaney tem uma piada sobre como eles ficaram amigos, assim. Porque como é que um fisicista de tipo, sei lá quantos anos o Doc tem. Se ele tem 50, se ele tem 100. É... Faz amizade com tipo uma adolescente. De 16 anos. Exatamente. E é tipo, super bizarro e inacreditável. E algo que se eu falasse pra vocês assim... Ah, é um filme sobre um cara aí que é tipo... Parece muito geek. Exatamente. Cientista e talvez ele tenha 80 anos de idade e ele é amigo de um menino de 16. Vocês vão ficar nossa que nada a ver, né? E no entanto... É... No entanto... Sabe... Você compra essa amizade deles e você nem questiona. Porque é tipo, eles são tão bons juntos que você fala... Ah, ok. Então... Sim, é. Eu acho que ela falou tudo contigo. Eu ia comentar que é uma amizade bastante improvável. Sim. E que eu acho que não existe nenhum outro filme... Que eu consigo pensar agora... Que coloca essa amizade de um cara extremamente mais velho com um adolescente... Que um acredita no outro o tempo todo. Eu não consigo pensar em nenhum filme que tenha isso, sabe? E eles tem uma relação meio de família também? Porque o Doc não tem família. Então... Meio que um neto assim... Pra ele, né? A gente consegue enxergar isso. Mas não tem isso de tipo, de diminuir, né? Porque tem muito... A gente vê muito de pessoas mais novas talvez falando... Ah, você é velho. Não, não, não. Ou de mais velhos falando... Você é muito novo. Você não entende. E não. Eles falam assim... Eu acho que o único filme que tem... Que eu consigo pensar agora... Que tem uma relação parecida... É o Cinema Paradiso. Tá aí uma outra dupla. Sim. Que é o Totó e o Belinho que cuida do cinema. Sim. Também é uma relação parecida. A gente super pensa nesses filmes agora. É uma referência até maior de idade. Sim. Que é uma criança com um cara super velho... E eles se entendem super na cabine lá do cinema. Sim. Enfim. Agora é uma boa dupla. Vamos lá. Segundo lugar. Segundo lugar. Não vai ser igual. Não vai. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Bem possível. É uma dupla... É uma dupla... De uma galáxia muito distante. Calma. Podem ser duas... Tem duas duplas interessantes. Tem várias duplas. Tem várias duplas interessantes. Tem várias duplas. Tem uma recente que é muito interessante. A jogar pelas canecas que elas escolheram pra hoje, a gente tá com medo agora. Não é uma dupla recente. Não é uma dupla recente. Ah, então fodeu. Tá. A dupla mais antiga. A nossa dupla... Ainda dá pra ser várias duplas. Várias duplas. A nossa dupla é... Eu acho que não é a mesma. R2D2 e C3PO. Ah... Não é uma dupla recente. Ah... Eles são incríveis. Eles dão início à saga. Eles são os primeiros personagens que a gente conhece. Que a gente acompanha no começo da Nova Esperança. E a gente tava conversando antes, bolando a lista. Eu tava falando com o Gil. Que os dois estão sempre ligados, assim. É difícil você... Tanto que muitas pessoas confundem o nome dos dois, né? Tipo, C3PO, R2D2... E dentro dos filmes, e são vários filmes, tem isso também. Pelo menos seis filmes. Porque os novos estão ali, né? Mais coadvantes e tal. Não estão tendo aquela parceria. Mas são seis filmes com eles. Como parceiros. Um sempre puxando o outro. Um sempre ajudando o outro. Quando um vai ser vendido e o outro tentando... Não, não. Eu vou junto, né? Me leva. C3PO, geralmente. Não, não. Essa unidade aqui é muito boa e tal. Eles são muito parceiros. O R2 ajudando, salvando o C3PO em várias ocasiões, assim. Eles são muito parceiros. E a dinanca dos dois é muito engraçada. Mais uma dupla que não fala, mas não fala, cara. Eu ia falar isso, né? Ah, é verdade. A gente precisa... Freud explica, cara. De fato, vocês precisam rever essa dinâmica de vocês aí. Pior que a dinâmica não é assim. Porque os dois falam pra caramba. Mas eu era só... Ok, beleza. E a dinâmica deles é muito engraçada. É uma coisa muito única, né? Na história do cinema ou qualquer outra mídia, né? Dois robôs amigos. A gente tem dupla de humano com robô. É mais comum. Mas dois robôs amigos é mais difícil, assim. Não consigo pensar em alguma. E eles se entendem como nenhuma outra pessoa ou criatura naquele universo vai entender qualquer um dos dois, né? Tipo, eles são... Eles têm uma... Eles têm uma sinergia muito grande entre os dois, assim. E eu acho... Uma coisa que eu acho muito legal é que muitas vezes eles são alívio cômico, né? Do Star Wars. Sim. E... Como eles são sarcásticos um com o outro, assim, em muitos momentos, sabe? Tipo, tipo... E o mais louco é que eles conseguem colocar sarcasmo, ironia, piada com um robô que não fala, tá ligado? Tipo, isso é muito louco. Ele faz lá... Tipo, o C3PO responde e você entende o que um tirou sarro do outro, sabe? Tipo, eu acho bem legal. O Ben Burt, né? Que criou os sons, né? Do R2. Que... Gênio, né? Porque realmente, né? Sem falar nenhum, só com a entonação ali. É... Ah! Outro dia eu descobri uma coisa sobre o R2-D2. Que ele tem um apelido no México. Os mexicanos são apaixonados, assim, como muita gente, mas tem coisas assim meio particulares, né? Por Star Wars. E o R2, ele tem um apelido, cara. Porque eles chamam ele no filme, né? De R2, muitas vezes, né? Aí esse A, no México, virou Arturito. Ah, mentira! Eu amei isso! Falei um pouquinho demais! Arturito! Eu conheci como Arturito, né? Falei sensacional, meu. Um apelido carinhoso. O nosso número 2, na verdade, é Elliot e E.T. Ah... É... É... Eu cheguei a pensar, mas... Mas não botaram no papel. Não cheguei nem a botar no papel. Muito boa! É boa! E eu acho que também é, novamente, essa unidade muito... Outsiders. De improvável, primeiro, de dois outsiders. E eu acho que tem também essa coisa do E.T. querer voltar pra casa, que também quer dizer que a dupla não vai existir mais, sabe? E, no entanto, tem isso de, tipo, você ajuda o seu amigo mesmo que isso seja, tipo, doloroso, sabe? Que o processo seja doloroso pra você. Porque é isso, você quer o melhor pra aquela pessoa, sabe? E os dois querem o melhor um pro outro. E eles se ajudam mesmo quando é inconveniente pro desejo pessoal deles. A amizade deles tem um tempo de validade, né? Eles sabem que não vai durar. E, mesmo assim, o Elliot, ele move mundos e fundos pra ajudar o E.T. a voltar pra casa. Mesmo... Porque eu acho que ele começa o filme sem nenhum amigo, né? Sim. Assim, anos 80, mãe divorciada. Ele era uma criança, já que já vinha de uma família estranha. Ele também era estranho. Então, o único amigo que ele tem é o E.T. Mas, mesmo assim, ele vai ajudar o E.T. a ir embora. Sim. Isso é muito... Ai, que coisa triste. Vamos lá, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, acho que a gente pode até... Ash e Pikachu! Como diria... Existiu. Olha, é muito bom. Estou velho demais pra isso. Estou velho demais pra isso. RIGGS! É o que eu diria. Rigs e Murtaugh. Rigs e Murtaugh. De Máquina Mortífera. Filma idioma de Máquina Mortífera. Realmente a gente não pensou. Realmente não pensou. É por isso. É que essa dupla é... É muito legal. É sensacional. É sensacional. Basicamente é isso. Não preciso falar nada. São muito legais. São muito legais. A gente... A gente... Pra definir a lista, a gente fez... A gente listou um... Cada um listou um... A gente apresentou... Pra ver se tinha algumas coisas logo de cara em comum, né? E esse tava na lista dos dois. Esse aqui é o top 2 dos dois. E... Bom... Então esse aqui é o top 1, né? É muito... Fez muito parte da nossa infância e adolescência. Sim. Tipo, todos os... Aqueles três primeiros filmes, né? Principalmente do Máquina Mortífera. E... É uma... Eu não sei, cara. Eu tenho a impressão que é uma época que a gente criança, a gente assistia esses filmes de ação policial como se fosse filme infantil. Porque é o que a gente assistia. N vezes. Ia com o pai no locador, o pai pegava esses filmes, tipo, policial, ação, aventura, e a gente assistia, tá ligado? Tipo, e tinha o pato do lado. Aí passava... Oito anos de idade... Temperatura máxima, assistia. Temperatura máxima, sessão da tarde, essas coisas... Porque o Máquina Mortífera era mais especial. Ele passava mais na temperatura máxima, entendeu? Ele era mais... Fino. Ele não era tanto sessão da tarde, porque tipo... Eles usavam... Era mais caro. Era mais caro, né? E, putz, assisti inúmeras vezes. Não tenho nem um saber quantas vezes assisti. E a dinâmica dos dois é sensacional. É bem clássico de dupla, né? Pensando em personagens de dupla. Mas eles... Teve até duplas antes. A gente tem duplas antes de policiais na história do cinema. E dupla de policial é uma coisa, assim. Tem todo um filão, um gênero, né? Mas, pra mim, eles são a melhor dupla. É a melhor dupla, mais icônica. E, sem dúvida nenhuma, a partir do primeiro filme, são os que mais influenciaram. Eles influenciaram todos aqueles outros filmes dos anos 80, com dupla de policial também. E continuam influenciando até hoje. É impressionante. Porque um dos roteiristas, né? Quer dizer, o roteirista, né? É alguém que, recentemente, fez um filme que foi super elogiado pela dupla e tal. Que é o Dois Caras Legais. Que é o mesmo roteirista. Ai, deu branco aqui agora no nome dele. O roteirista, né? É, desceu o pau no filme dele semana passada, o Predador. Mas, é... Ele mesmo, por bem da mesma fonte. Quer dizer, o que ele criou ali, com o Riggs e o Murtaugh, foi algo, assim, que não acontece toda hora, né? A dinâmica. E a dinâmica é demais dos dois. O Riggs, assim, diferente de outros filmes, que são só muito leves, que nem Olha do Rush, que é mais anos 2000, né? Que também pega inspiração daí. Mas ali é tudo muito superficial. É tudo muito pela piada. Tudo muito pela graça. Olha o Rush, eu acho que ele é mais comédia do que policial. Sim. O Batman e o T-Frame faz mais comercial do que comédia. Mas é muito engraçado também. Sim, sim. Ele é muito engraçado. Só que qual é a diferença? Quando você revê os filmes que você percebe? A qualidade, a densidade. Construção dos personagens. Eles têm histórias. Eles têm personalidade. A gente se importa com eles como personagens. E aí a gente se importa com a amizade deles. Acho que isso que faz toda a diferença, né? E é muito legal o Riggs ser esse cara atormentado, esse cara que tá querendo se matar, tenta se matar, né? Tudo. E aí ele recebe, digamos, quase uma última chance, né? Colocam ele pra ser dupla com o Murtó. Que tá pra se aposentar. E ele pega... Com um prazer inconsequente com o cara que tá lá, tipo, não sei, eu quero terminar meus vídeos. Existe uma série hoje desse filme, não é? Sim, eu tenho pavor, eu nunca nem vi, porque eu nunca vi um sacrilégio essa série, assim. Tipo... Vocês já viram? Que é com o cara da... Outro e as crianças, não é? Isso, um dos irmãos Williams, que eu nunca lembro qual que é. E o outro cara não lembro quem é, eu assisti já, acho que uns dois episódios. E aí, você gostou? Então, você me fala... Eu não assisti o filme, mas agora que você... É... Agora que você falou da cena, ele tenta se matar e tal, acontece tudo isso também na série, por isso que eu lembrei. E não é ruim! É que pelas coisas que eu vi, sabe? Eu vi aqueles trailers maiores, antes da primeira temporada estrear, e aí eu achei bem... Até em termos de produção, sabe? Eu achei bem fraco, porque até isso, assim, os filmes são muito bem dirigidos, eles são incríveis mesmo, assim. São marcos em cinema de ação, assim, naquela leve... Máquina matífera, dúvida de matar... Então, vale muito a pena. Eu recomendo muito... Vocês já assistiram? Não. Eu recomendo muito, porque é muito divertido, é muito engraçado. E vai mantendo a qualidade, né? Porque, assim, as relações vão crescendo. O elenco inteiro, coisa difícil de ter nos filmes, no cinema. Tem a família inteira, muito óbvio, tem todos os policiais na delegacia... Imagina, assim, entendeu? Então, tipo, 30 pessoas no elenco de apoio, são todos dos 4 filmes. Então, as pessoas vão envelhecendo, a criançada vira adulta. É... É sensacional você acompanhar aquele crescimento de todo mundo, e como as relações vão mudando. A filha mais velha, adolescente do Murtaugh, quando o Riggs chega lá na casa, ela curte o Riggs, porque... É um cara meio mais jovenzinho, bonitão, o Murtaugh fica todo. Só que aí, depois, ela vai ter um... um namorado de verdade. Aí, o Riggs também, assume meio que o papel de pai, né? E eles ficam enquadrando o coitado, né? Tipo, é muito bom. É um filme bem família, assim. É. Ah, é um filme de ação e tal assim, mas é bem família. Tipo, tanto que lá no... E também tem uma relação, né? De ter... Os dois são policiais, eles estão teoricamente no mesmo patamar, assim, né? De vida, etc. Mas tem essa coisa do... do Murtaugh ser bem mais velho que o Riggs. Então, isso é bem representado, assim. Tipo, de um ser mais inconsequente e o outro tá mais ali em caminho. E eles terem essas trocas, assim. Tipo, tem cenas que o Murtaugh tá lá, tipo... Tem várias cenas engraçadas dele com a mulher dele, né? A mulher dele xingando ele pra ele não se arriscar mais porque ele tá prestes a se aposentar. E ele, não, é verdade. Ele tá todo calmo. De repente ele entra no tiroteio junto com o Riggs e ele, tipo, se empolga, assim... Ah, eu tô me sentindo vivo, assim. Então tem muito essa troca. E o Riggs também, né? Tipo, de meio que... A coisa de ver a família, né? Achar legal, tipo, pô, né? Que coisa legal ter uma família aí, né? Settle down, assim. Ok. O nosso número 1... É, vocês já sabem, né? Eu queria dizer só uma coisa. A gente ficou entre duas duplas. Aliás, a gente fez um top 5 só de duplas Star Wars. É. É possível. E uma das duplas que quase entrou aqui... Eu... Vai ser um adendo. Pra gente ganhar mais um ponto. Ok. Ok. É... Seria Paul Dameron. E BB-8, sim. E BB-8, putz. Essa passou na minha cabeça. Essa relação é maravilhosa. É que a gente já tinha duas aqui e eu não queria... É... É muito parecido, assim, com o que vocês já falaram, de eles conseguirem se comunicar mesmo não falando a língua um do outro. E é muito interessante como o BB-8, ele consegue passar a emoção dele sendo um robô. Eu nunca esqueço da cena que a Rey vira pra ele, tá pitando e... Enfim, ela faz... E ele faz tipo... Sabe? E você fala... Meu Deus! É mais pressão do que eu, tentando atuar esse robôzinho. Enfim, a gente tinha pensado neles, mas... Bom, a gente acabou indo com um clássico, que é Han Solo e Chewbac. Ahá! Ahá! Ele escreveu aqui, ó. Sim, mas eles já falaram que era o número 2. É, não, é verdade. É o nosso número 1. E eu acho que é mais por isso, assim. Por ser tipo uma representação do universo Star Wars como um todo, sabe? Uma coisa que quando você pensa em Star Wars, você lembra dos dois imediatamente. E o fato disso, de que a gente consegue muito facilmente, tipo, Ray Finn, Lay Luke, R2-D2 e C-3PO. É muito fácil fazer duplas icônicas só do Star Wars, assim. Então, enfim, vejam isso como um Tolkien. É, Anakin e Donovan. Adam Driver e Donovan. Não sei qual que é. É, o Kylo Ren e Donovan Gleeson. É, que é Admiral, Admiral, não é isso? Almirante. Eu não sei qual é o nome do personagem do Donovan Gleeson. Fica a pergunta. Fica a pergunta. Até quando a gente tem, pode deixar. Donovan Gleeson, é esse o nome. Donovan Gleeson. Pô, o Bell, o BB-8, enfim, fomos pro Han Solo e pro Chewbacca também. A gente tem a coisa da comunicação. Um fala uma língua, outra fala outra. Mas eles conseguem se entender. E eu acho que existe uma coisa dos dois, que poucas duplas conseguem, que é exalar carisma por todos os portos. Sim. Ambos os personagens exalam esse carisma. Você não precisa saber muito deles. Você só precisa olhar, ver a forma que eles comportam, a postura, o diálogo e pronto. Sim. Tá feito, sabe? É uma fórmula perfeita pra funcionar. E eu adoro que... É muito comum em duplas ter, tipo, uma pessoa que nem a gente fez com Ferris e Cameron. Um de um é mais de ir pras coisas e o outro de segura. E ali não. Os dois são muito nonsense. Vamos fazer, vamos fazer, sabe? E parte pra ação. E não tem muito isso de tipo, ah, vamos pensar aqui um pouquinho. Não tem. Realmente não existe esse intervalo, né? É algo muito imediato. Porque a comunicação deles é... É perfeita. E os dois são muito cool, né? Sim, eles são muito cool. São muito cool. São muito, tipo, ah... Eu, assim, imagino dois meses assim. Sai de... Aí dá tipo um rapaz. Sai de lá. É uma pena que isso tenha sido um pouco estragado. No primeiro, esse filme que saiu agora do Han Solo. Eu desconsidero. Mas a gente precisa desconsiderar isso, eu acho. Eu desconsidero, eu desconsidero. Eu acho que, assim, é um em si, assim. Eu não considero o programa aquilo canônico. Porque foge de um monte de coisa. Ah, dá pra mim bater. Sim, 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 sim. E os personagens... Ah, o tio é ok, mas o Han Solo não exala carisma. Desculpa, aquele ator é péssimo, gente. Coitado, eu não acho nem ele ruim. Porque ele tem que falar. Não gosto dele. O problema é que... Ah, mas assim, qualquer um... Como é que vai substituir o Han Solo com o Han Solo? Pô... Ele apenas não é o Han Solo. É... É difícil. Ainda mais numa idade que é quase a idade que o Han Solo pareceu. Exatamente. A gente já viu o Han Solo nessa idade. Se a distância é muito grande, entendeu? Aí tudo bem. É possível. Eu acho mais possível. Pra qualquer personagem, né? Você fazer uma versão bem jovem ou uma versão bem velha de um personagem cônico. Porque daí você tem essa distância, né? Agora, ele não. Ele tá quase na mesma idade que a gente conheceu o Han Solo. Aí fica meio... Uma comparação inevitável. Sim. Mas é um filme ruim também. Não, é. Pra mim... A história dele é muito ruim. Exatamente. Mas aí eu não acho que a culpa seja do ator, entendeu? É tudo. A gente fez um podcast sobre isso. Escutem. É. Que falava exatamente sobre isso. Eu estava lá, inclusive. A gente falou mal pra caramba, né? Exato. Eu não tava. É isso, pessoal. Ahhhh. Foi tão rápido. É. Passou voando, assim. Passou. Foi muito bom. Recebê-los. Obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado também. E... Espero que vocês possam participar. A gente quer voltar pros de TV. Já. 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 Já estamos marcados. Duplas da TV. Duplas da TV. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que estão ouvindo, vocês que estão assistindo. por favor, deem um joinha aí, deixem um like, deixem os comentários de vocês, como sempre. Curte, compartilha. Faz os negócios tudo aí. Tem o negócio do sino também, né? Sim. Deixar o sininho ativado pra vocês... Vocês sabem. Faz tudo. Faz tudo. E, por favor, visitem as redes de nossas ilustres convidadas. Então, vamos repetir pra todo mundo. Tá? Começando aí. A gente vem pra cá. Ai, precisa? Ah, por favor, passa aí. Passa... Eu posso me achar em São Paulo. Passa o seu Twitter pra cá. Divulga aí pra cá. Divulga aí. Ah, no Twitter é Thay__BitterCu. No Instagram é bitter.cu. E vocês podem acessar o site www.metagene.com.br e www.ilalora.com. Alora! Alora! É, bom, parte do meu jabá já tá feito, porque eu também escrevo pro Alora. Alora! 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 É... Mas vocês podem me encontrar nas redes no AnaliVMS, em todos os lugares. Ana com dois N's. E também ouçam o meu outro podcast. Por favor, corta a parede. É isso. Gil? Eu? Ah. Vocês me acham no Instagram, no arroba gilfrossi. E eu também tenho o Instagram de tirinhas, que é o Poche Camino. E vocês me encontram em Felipe com o CKPS, tudo junto. No Instagram, no Twitter e aqui no YouTube também. Se você está chegando agora, por favor, considere se inscrever. Espero que continue acompanhando o conteúdo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada pela presença. Foi muito divertido, foi muito legal. Obrigado. E nos vemos no próximo. Agora vai ter bebida ou pizza? Vai! Sim! E essa, amor! Agora a festa vai começar! Gente, eles me serviram água. Como se... proprio. Música alegre! T superhero! Tho foi! Tch, tfel! Isso aí... Tch, tchau!